Mais uma vez, uma loja de tintas foi invadida nesta madrugada no centro de Cascavel. A ação do criminoso foi toda registrada por câmeras de segurança. O homem entrou na loja, se arrastou pelo chão na tentativa de não ser flagrado pelo sensor de alarme. Segundo o monitoramento, o homem ficou cerca de uma hora no local. Ele fugiu, levando notebooks, celulares, além do dinheiro do caixa. O suspeito ainda não foi localizado. E criminosos invadiram um cemitério.